O maior ponto decisivo foi mesmo a vivência depois no seminário, ir percebendo um pouco do que era a vida, a vida sacerdotal, e a partir daí ir descobrindo esse caminho. E a partir desse encantamento também com esse futuro e desta entrega a Jesus Cristo, confirmamos a nossa vocação naquilo que é a nossa resposta de hoje. O mais belo é ver a entrega e ver essa entrega de uma forma de que não há planos, não há formas delineadas, mas lá está, numa entrega onde temos os nossos companheiros, o seminário que nos vão ajudando, olhando para os mais velhos como alguém que já fez caminho, que nos está a ajudar. Lembro-me dos primeiros anos de vida e depois mais tarde falarmos da questão de vir a ser padre, claro que de uma forma muito inconsciente, e depois o plano da vocação acompanha sempre a vida quotidiana. Não é algo que se faz só de vez em quando, mas é naquilo que é o quotidiano da vida. Também a questão familiar que nos ajuda bastante, desde o início, mesmo antes de entrar no seminário, e depois que nos acompanha, uma comunidade paroquial que também nos vai ajudando neste percurso, mas sabendo que a vocação é algo que se vive todos os dias. O Papa Francisco há uns tempos disse algo como se estivermos abertos ao Espírito, o sínodo correrá bem. E é essa abertura, o sínodo, para mim, trouxe essa abertura, onde somos questionados, somos ouvidos, principalmente, e depois de sermos ouvidos, colocamos tudo sobre a mesa, onde podemos todos trabalhar. Não há outra forma agora de ser igreja a partir deste sínodo. E acho que uma urgência para o futuro é mesmo que o sínodo se sinta, e depois os frutos do sínodo se sintam aqui na nossa diocese, com as conclusões a que chegaram. Penso que o coração sente-se assim um bocadinho empolgado para aquilo que vai acontecer no domingo, também pela incerteza do futuro, mas, de certa forma, também há uma tranquilidade de fundo e uma esperança de que o futuro será um florescer para uma nova caminhada neste percurso sacerdotal, primeiro diaconal, mas futuramente sacerdotal. E, por isso, acho que há uma tranquilidade e uma certeza de que a nossa vocação está a caminhar no rumo certo. O coração está um bocadinho agitado, porque é um passo, é um grande passo, é um bom passo, mas está aconchegado. Sente-se a alegria dos colegas, sente-se a alegria mesmo de alguns padres que já falaram comigo. E é esse aconchego, é essa fraternidade de estamos cá, é uma nova missão, vais abraçá-la, vamos caminhar juntos. É esse sentimento. Tchau. 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 Tchau.